Fala meu povo galerístico Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore Hoje nós vamos fazer um caminho diferente, eu não sei como vai ficar o som Olha o barulheiro do caramba Ah não, vai parar na padaria Nós vamos por um lugar diferente Olha, segura E eu não sei como vai ficar o som, mas depois se o som não ficar bom a gente faz uma gravação por cima Beleza? Então vamos nessa Ih amigão, pera o sinal abrir, ai furou o pneu parece Ah pelo menos ele tem uma borracharia perto ali embaixo, ali embaixo tem uma borracharia Deixa eu dar seta aqui Essas horas são complicadas Eu já fiz um vídeo que nem esse que eu vou fazer agora Só que o que aconteceu? É... o som não ficou bom, ai eu tirei ele Ai eu não postei E perdi a gravação, né? Porque eu podia ter feito e aí, enfim, no verde nós vai Não buzinar Eu não gosto de buzinar não, eu espero um pouco Se a pessoa não se ligar, ai nós chama na buzina, no verde nós vai No verde nós foi É gente, o microfone da câmera lá eu vou ter que... Tem variações, viu? Eu acho que no primeiro lugar que eu coloquei, que eu usei ele, ele ficou bom Mas depois, agora não tá legal não Eu mudei de lugar, pus no mesmo lugar que tá esse Mas não ficou legal não E... testes, né? Testes, testes e mais testes E outra, eu... O meu filho, o Robinho, falou assim Ah, então você não vai mais usar o iPhone? Falei, lógico que eu vou De noite mesmo, vou continuar dando trabalho Pra esse povo do meu canal, né? E... E o dia que a máquina, porque só vem uma bateria, né? E a bateria... é aqui que eu viro? Acho que é aqui que eu viro É aqui mesmo Fleta pra direita agora, hein? Nós vamos virar e pegar a rodovia Porque só vem uma bateria, eu vou ter que comprar outra futuramente Aí, enquanto eu tiver só uma bateria Eu vou ter que usar o celular de vez em quando, né? E aqui nós entramos na rodovia, olha E aí é lugar de parar, Fih? Para no Mata Prete Até 80 por hora, hein? Então vamos por aqui, até em casa Ali na frente é um posto policial Eu não vou fazer parte nesse vídeo Porque... Se não, você estende o prajeto, o pateio, né? A primeira patarela E aí, que eu acho que vai só Ainda é uma carreira definitiva, né? Perse Toad化 E aí, que eu acho que vai precisar de 들고 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto